Música Agentes da sessão de investigações de crimes violentos da 21ª Delegacia de Polícia de Itaguatinga Sul prenderam no final da tarde da última quarta-feira Edioleno Sena de Oliveira de 20 anos acusado de matar Antônio Hamilton de Souza de 36 anos no dia 5 de janeiro em um bar em Águas Claras Após intensas investigações, Edioleno foi preso em via pública durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na região do areal Acompanhado de sua esposa tentou adentrar em um bar e ao pisar no pé de um outro cidadão que se encontrava nesse bar iniciou uma perseguição, iniciou uma discussão Antônio Hamilton Souza foi alcançado e recebeu uma canivetada na altura do peito vindo a óbito no local Edioleno era morador de um albergue no areal e estava na cidade há cerca de seis meses vindo de Mundo Novo na Bahia Após confessar o crime, o acusado disse não estar arrependido O rapaz será autuado por homicídio qualificado por motivo fútil A pena é de 12 a 30 anos de prisão Tem volta mais Porque agora, da agora pra frente, eu tenho que pensar duas vezes agora pra fazer isso Eu tô aqui pra apagar o erro cometido Música Música